Ladies and gentlemen, free lessons, né? Isso daí... Fala aí, meu garotinho, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de free lessons, hoje é dia de maldade, né? E me conte, como é que você está? Tudo tranquilo? Então vamos a uma dica, os mistérios da menor melódica. É uma escala que todo mundo pira em saber como funciona, quais são as concepções dela. Você sabia de uma coisa quando você tem um acorde estático, digamos aqui um Ré menor, certo? Você pode aplicar uma menor melódica sobre o próprio acorde menor com sétima, certo? É claro, você irá ter que ter noção na harmonia onde está esse acorde menor estático, certo? Pois quando a harmonia modificar, você tem que ficar ligado. Às vezes você não pode ficar na menor melódica ali, tranquilo? Uma outra sacada também é você utilizar sobre os acordes meio diminutos. No caso aqui, se você tem aqui dó meio diminuto, onde você tem uma tônica, uma quinta bemol, uma sétima menor e uma terça menor. Esse acorde também é conhecido como um acorde menor com sétima e quinta bemol, certo? Veja lá, se eu faço esse acorde na tonalidade de dó, ficaria dessa forma, certo? São as mesmas notas. Quando você tem aqui, ó, dó meio diminuto, que é a mesma pegada dali. Na real, esse dó meio diminuto, se você colocar a tônica aqui, certo? No mi bemol, ele vira um acorde menor seis, certo? Mi bemol menor seis. E ali que você pode aplicar também a menor melódica no acorde menor seis, certo? Que é a mesma sacada do meio diminuto. Então, quando aparece um acorde lá, dó meio diminuto, você tem lá, ó, menor melódica. Certo? Aqui eu utilizei o superlócrio, né? Em ré, que está dentro do campo harmônico de mi bemol menor melódico. Agora, eu vou mandar aqui um backing track, onde fica apenas o acorde de dó meio diminuto, para você sacar a sonoridade da menor melódica sobre esse acorde. Aqui eu já utilizei a tétrade de dó meio diminuto. Certo? Ali você já ganha a sonoridade também da melódica, né? Tranquilo? Então você viu que a aplicação da melódica, basta você saber qual é o acorde que você tem que aplicar. Então, resumindo, certo? Você tem lá no acorde menor com sexta, certo? Menor seis. Você pode aplicar a melódica na cara dele, certo? E quando você tem aqui um acorde meio diminuto, no caso dó meio diminuto, você vai utilizar a escala de mi bemol menor melódico, certo? Este mi bemol seria a terça. Certo? Então, você utilize a escala menor melódica saindo da terça menor do acorde meio diminuto. E aí, seja feliz nos seus improvisos. E aí, seja feliz nos seus improvisos.